Ele vai bem com tudo. Na salada, no sanduíche, na pizza, no macarrão e até no suco. Difícil achar quem não goste de tomate. Mas essa delícia tem ficado um pouco salgada. A variação no preço do tomate nos últimos meses foi de mais de 100%. Vocês estão vendo toda essa negociação aí? É pra fechar a venda do tomate. Isso porque o preço dele está bem salgado, viu? Pesou no bolso do consumidor. Pra se ter uma ideia, em novembro do ano passado, há praticamente dois meses, uma caixa como essa aqui, ó, de 23 quilos, custava 15, 10 reais. Hoje, uma caixa dessa custa 120 reais. Isso aqui na Seasa. A central de abastecimento de Goiás é o termômetro. Aqui que os produtores repassam os alimentos que a gente compra na feira, no supermercado. Paulo é produtor de tomate há 15 anos. Ele explica que a chuva aumenta o custo da produção e diminui a qualidade. Só no mês passado, ele perdeu uma plantação inteira e teve um prejuízo de quase 800 mil reais. Nesse período chuvoso, a produção nossa cai muito, né? Relação ao período de seca. Agora, nessa época, coisa que nós coríamos 500 por mil, agora nós coríamos 250, 300 no máximo, né? A Elia sentiu o peso. O tomate, ele teve uma alta muito grande. Estou vendo que você, inclusive, nem tem nenhum tomate aqui na sacola, não está levando nenhum, porque o preço está muito caro. Está muito alto. Então, assim, quando você está assim, você usa outros, né, outros legumes e vai. Mas as principais opções, como a cenoura, também sofreram aumento nos preços por causa do período chuvoso. Outra produção que também é prejudicada com o período chuvoso é a de folhagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um palitinho desse aqui de alface, aqui na Seas, é vendido a R$ 2,50. Aqui a gente está vendo que tem quatro pezinhos de alface. Isso porque ele fica mais murchinho na época da chuva. Quando não é o período chuvoso, o pé fica tão mais cheio que dois são suficientes para encher esse palito aqui. A Edilene é produtora e vai explicar para a gente. Edilene, tudo bem? Está ali vendendo uma cebolinha, tudo bem? Você estava me explicando aqui que o pé do alface, ele acaba murchando um pouco, mas não dá para subir o preço porque senão não vende. Não, não vende. A gente vende do mesmo preço. Agora, nas águas, a qualidade dele fica bem mais inferior, os pezinhos ficam pequenos e a gente vende do mesmo preço. Tem que usar mais pezinhos para poder encher o palito e vender. Tem que colocar mais. Sabe o que não sofreu com as chuvas? Mandioca, cará, inhame, batata. A caixa da batata, de 25 quilos, está custando R$ 30,00. O problema é que nenhum deles substitui esse fruto tão suculento. Talvez seja por isso que o tomate é o item mais procurado da Seasa. Nós comercializamos aqui, a Seasa comercializa mensalmente de 5 a 6 mil toneladas de tomate. É o principal produto aqui sendo comercializado na central. Se você não abre mão do tomate e da qualidade, então uma boa opção é o cereja. Por ser produzido em estufa, ele não sofre nenhuma alteração. É uma boa alternativa porque o produto é de boa qualidade e o agrotóxico é bem menos do que o outro. Ele é um tomate que dura bastante na mesa, fica sempre mais firme e a qualidade dele é ótima.